Meu filho está colocando aqueles papéis de presente, sacos de presente prateados à parte de baixo e ele está envelopado com aqueles plásticos transparentes também de presente que a gente compra em 1999 aos pouquinhos que a gente está trazendo mais sol aqui para baixo o reflexo está trazendo o sol Meu filho está usando esses papéis de presente enormes e transparentes para envelopar papel de presente prateado para fazer aquela parte de trás Olha o tamanho da folha, está vendo? Ele envelopa e coloca o prateado por dentro Resistiu a chuva arada da madrugada Em cima ele coloca silver tape Ele envelopa o papel transparente, depois o trateado e depois o transparente de novo E aí 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 E aí